Baltazar The Beastmaster Eu tô com 3 mil dinheiros Eu consigo fazer alguma coisa? Nossa, é tudo muito caro Aqui, ó Atualizar a tua pote Onde que é? Aqui Você é o Amon Sei lá Sou? Ah Eu consigo aumentar Aqui você pode Olha, dá pra começar já com chave aqui, ó Ali você compra chave Comprei tudo, que eu sou muito rico agora Ai, seu rico Tô pobre agora, vambora Seu burguês safado Tome então também Se eu procuro a mana, me curou a minha mana aqui Bora? Pega, ouvido Eu pego agora Peraí, Chito Que eu vou pegar Vai, vai ainda aí Que você consegue se Ah, eu vou esperar você Pô, lembra que Tem um portal, né? Porque a gente já fez Ah, esse é Quanto bicho Toma aqui, ó Toma aqui, ó Não se preocupe, meu amigo Tanca pra mim Tanca pra mim que eu te curo Olha, tem Dinheiros e chaves O dinheiro é compartilhado, né? É Toma mijada Caraca, essa mijada é muito cura O que é Golden Shower? Esse portal Esse portal aqui A gente vai pra uma fase E a gente vai pra Pra pular Pra pular Mas a gente tem que enfrentar um boss, né? Não, é uma wave É mal Olha aqui, ó Mais 100% ore Tem menos 700% gold Sim Ué Na minha terra não tinha nada aí, não Eu peguei E comunista, bom? Por que que eu mato pessoas? Por que que eu mato bicho? Uma barra roxa aparece na minha terra Por que será? É o combo, lembra? Hum Vai, chitão Vai, chitão Olha o combo Olha o combo, como vai Olha o combo, moleque Vai, toma mijada Vai, toma mijada Vai, Golden Shower O que que eu vou deixar hoje? Não sei Procura no Twitter Fica parada aí Fica parada aí Que eu vou te mijar Ai, o calor do seu xixi Me cura todo Toma essa curada Aí, irmão A gente já veio aqui, irmão Pera aí É o tab, o mapa É o tab Mano, eu não lembro do chefão Que a gente tava matando não Era um golem de pedra Eu lembro que a gente chegou Num bicho gordaço Que arregaçou com a gente Era um golem, eu acho A gente foi até longe do ouro? Se eu não me engano Foi, pô A gente tirou onda Ó, bichos Nossa, você cura e dá no mesmo tempo? A mijada também mata, tá filhão Caralho Tá achando que a mijada é de boleira Pô, isso aqui em quatro deve ficar easy peasy, pô Não, porque os bichos são mais fortes Ah, faz sentido A saída tá bem ali A gente vai pra saída ou a gente vai no negócio? Pô, a gente tem que pegar os itens, né? Cuidado, pelo amor de Deus Cuidado com esse spin que ele mata na hora, tá? Como é que eu ativo? Achei Ali, 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 ali Uh, Stinger Vem cá pegar Ali, Chito Ali, Chito Vem cá pegar seu loot também Eu peguei Stinger Eu nem lembro Eu nem lembro Eu nem lembro Eu nem lembro Não, não, a minha faz a mesma coisa Isso aqui é physical damage A gente vai de elevadores? Não, não, não Vamos lá no... Ah, é difícil, sim Eu lembro que era difícil aquela porra Olha, achei Achei uma passagem secreta Diamante Rico barracia Pô, a musiquinha aqui é vibes Vamos devolver nosso dinheiro aí, ó Devolve o dinheiro aí, ó Esse joguinho tá lembrando Minecraft Dungeons Oh, esse joguinho... Minecraft Dungeons é um jogo legal de jogar em galera, não é? Nunca joguei Nunca joguei também Olha Não é aqui Ah, o control dá pra ver os itens Minha skill faz o quê? Minha skill... Ih, consegui ler Aplica um buff do paladino que dura 30 segundos Cura vida e vida máxima ao mesmo tempo E chance de bloquear 5 de magical damage, ok Nossa... Tá no control? Hum? Tá no control? Turou Lembra que tem que quebrar isso aqui, né? Ah, é, né? Vai buffando nós, ó Toma buff Tem cooldown Nossa, eu vou morrer Eu tenho que usar potes, senão eu vou morrer Usa, usa, usa Eu vou agrar eles, eu agrar eles Não, não, não Por enquanto tô de boa Ó, vou te curar Ó Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim Tá escudo Ali é lixo, tá lixo Eu sei que tu bloqueia projétil Mas os projétil tão vindo pra mim também É, eu fui curado, pô Faz cheiro em curva Spellcaster ganhou achievement Ganhei 250 dinheiros Dinheiros não Boa mulher Boa mulher Boa mulher Eu não tenho mano pra usar skill Só tenho minha espada Toma, 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 toma Ela acho que eu te cura Se tu precisar tá comigo Eu te mijo Ah Porra Tá maluca Na minha memória era bem mais difícil isso aqui, tá? Tem usar potes, filho Pega tudo Ah, eu tenho coisa que... Será que tu vai aprender a pegar tudo? Peguei, foda-se Agora eu vou ler É Ó, porra Isso aqui faz o quê? Enquanto tiver o life, skill gasta menos mana Magic, resistência HP, ataque e power Chances de sonar inimigos Oh, ai Toma Bloquear dano Bora, porra Onde a gente vai agora? Deixa eu subir? Pera aí Pera aí Eu tô vendo aqui O que que eu faço? Meu negócio Acho que vai A gente, ataque e power? Que isso, moleque Vamos ganhar isso aqui, foda-se Tô sentindo Tô sentindo Que é dessa vez Combo, eu ganho três de regeneração de mana Moleque, deixa comigo que eu vou te curar infinitamente agora Não se preocupa comigo não, pai Olha o Besourão aqui Olha, eu dei stun nele Eu dei stun nele Não Amon, Amon, Amon A coisa tá ficando fake Amon Como é que é? Como é que é? Ah Ah, então esse seguidor é louco Já foi quebrado Ele é louco, Amon Ele é louquinho? Ele não acha não Os seguidores do Cheeto são muito gente boa Pô, tu percebeu Que quando eu uso Eu tô com combo Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Você tem que Eu tô poison nele Eu tô poison nele Eu tô poison nele Eu te dei ninja Eu te dei ninja Nossa, essa fase tem muito bicho, filho Tem Eu dei ninja errada Eu dei ninja errada Se tu estiver morrendo não esquece de usar o R, hein Não, tô de boa Mas o que que serve se a pessoa tá parada? Ela faz é explorar a HP em porcentagem E chance de bloquear ataques mágicos Quase que eu morri Deus Vult Eu sou o paladino Deus Vult A gente não pode sair de perto um do outro Senão os bichos vão agraindo tudo Eu Usei uma Potion Tenho duas cargas Mô, pode apagar a luz aí Olha, a saída tá ali Mas eu quero lutear Não tem como você recarregar suas potes? Tem como, né? Eu lembro que tinha um lugar que te recarregava Tem uma ponte que recarrega Eu acho que eu peguei um archivo, não Um upgrade que faz eu perder menos dinheiro quando eu morro Olha, tem um diamantão ali, filho Tem que achar uma alavanca Ih, olha ali em cima, na esquerda Criaturas das trevas Criaturas das trevas Criaturas das trevas Palavancas Palavancas Ah, o que? Esse aqui? Boa porra Pega o dinheiro ali que eu vou pegar diamantes Tá com medo Aqui tem item também, hein? Ah não, é Ori Era Ori Em algum canto deve ter item Aqui na direita tem uma chave ali, ó Na direita Muito bom Bicho, tu bloqueia os projétiles, hein? Ai, caralho Do nader Tá ligado que se tu Se tu estiver mirando diretamente pro bicho Tu não toma dano de projétil, né? Tá ligado, tá ligado Então Você é minha proteção Ai, loucos Fica atrás de mim Toma essa laranja Toma essa toranja Ah, eu tô com muita grana que lhe manda de volta Olha a bandidada Olha a bandidada Olha a bandidagem Então toma Nossa senhora, senhora Senhora do céu Calma Tô mijando em tudo Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Volta, 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 volta Volta, Chico, volta Usei duas potes Usou duas Usei duas Usei duas Mas uma pote só, cara Uma pote de cura já, cara Ah, comecei a dar merda É, então Tá vendo aquela coisa ali, ó Aquela coisa que parece uma planta Aquilo ali que é o problema É, eu sei Aquilo ali tu não consegue bloquear Tem que ser uma remolência, senhora Aqui, ó Nossa, assolados demais Toma, toma Aí, ó Peguei, pô Peguei o esquema Peguei o esquema Aí, toma Vai tomando Tá maluco Mano, tem um bicho aqui pra tu? Pra tu? Tem não? Pra mim tem um bicho aqui bugado Aqui, ó Bem aqui Não, tem mas não Bugou então O sprite dele Mano, a gente tem que mandar dinheiro de volta Aqui, ó Toma Toma Meio secretão Ah, se bem que não tem mais nada aqui, ó Acho que vambora Meio secretaço, tá ligado? Vai pra cá, paizão O meu dash dá stun Muito bom Mas gasta 10 de mana E tu tem quanto de mana? 59 no momento E tá subindo Pô, eu tenho 136 mano Mas tu deve ter mais vida Eu tenho 130 de vida Eu tenho 60 Caralho, você é um franguinho Uuuu, já achou o botão? Já achei o botão Cara que é bom de botão é diferente Comigo é... Pô, eu acerto muito o botão Ai, ai Morcego ganhada, velho É o Batman Nossa Senhora Ai, meu Deus Aqui, ó Centro do Rio de Janeiro Centro do Rio de Janeiro, velho Tem que matar o cara que tá deixando eles Se liga no meu combo Quando eu tô de combo Ó, ó Toma, toma Eu nem sei o que meu combo faz Mas deve ser coisa maneira Não, mas isso aqui é o item O item faz eu ficar assim Não, mas eu vou ficando host também Quando eu vou batendo, né? É O combo O combo te dá mais dano E acho que mais defesa Ai Ai, tô envenenado Nossa, olha a garrafa Isso aqui, velho Na Cracolândia E tu volta, eu volto, Tito Volta devagar Level up, level up Level up Nossa, eu achei que tu tinha usado o pote Eu vi tua... Tua mana subindo Ah, não, ele não fez isso Ai, acho que só pra mim Tô só pra mim Tô só pra mim Tô só pra mim Tô só pra mim Só pra mim Tô só pra mim Tô só pra mim Tô só pra mim Tô, Tô Tô, 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 Tô Calma, calma, calma. Nossa, você tá morrendo, você tá morrendo. Calma, tem que dar uma minha skill, toma cura. Eu também curo o curandeiro, esqueça tudo. Mano, tá maluco? A gente é muito combeiro, mano. Vem cá. Nossa, arrasa o mocego. Luciano, corre, corre, senha. Toma cura, toma cura. Agora dá pra entrar. Aquele cara não canta ali, ó. Não é o cara que bufa. Volta, volta, Chico, volta. Nossa, eu tive que usar forte, tive que usar forte. Eu fiquei com o de vida, sempre. Eu fiquei com o de vida ele inteiro. Toma, toma, desgraça. Ai, tomei dois tecos. Vem cá, vou te curar. Só cuidar, só cuidar. Agora tá de boa. Matou o boss ali. O boss não, né? O capeta. Tem outro, tem outro, tem outro. Volta, volta, volta. Esse aí tu não bloqueia, esse aí tu não bloqueia. Volta, volta. Ah é, aquela corrinha, né? Tem que ir na movimentação. Vem pra esquerda, pega, pega, vem, vem. Caralho, tá ficando intenso aqui a situação. Só bloqueia, só bloqueia que eu to mijando. Isso, boa mulher. Olha quanto... Ah, o loot veio. Ali ó, tem como devolver o item ali ó. Tem? God. Ai, meu Deus. O que é isso que você faz? O espaço também usa pote, eu usei sem querer. Hein Sen, o que é aquele negócio no chão que você faz? Cura. Cura e dar dano nos inimigos. Olha ali o negócio pra entregar. Terminar de matar os bichos aqui pra depois entregar os bagulho? Amon. Amon? Amon se tá longe? Amon se tá tudo bem? Amon se tá tudo bem? Diamante vermelho, de sangue. Ah moleque, diamante de sangue filho. Lá na África eles lutam por isso aí tá? Tem um filme, né? Muita pica. Nem lembro se era pica, só sei que eu assisti quando era criança. Vai devolver agora? Tem uma coisa ali em cima na direita ó. Muitos rapazes. O problema é a gente morrer aqui e não devolver, tá ligado? Né? Dois medidinhos por... Nossa, lá vem. É lá, xixinha. Devolveu o caralho. Toma. É isso, pô. É isso. Eu tô ficando igual logo, só segurar o botão que eu com uma ataque vai. Um queijo ali, simplesmente. Vai lá pegar que você já perdeu vida. Pegar aquele queijo bem mineiro ali. Nossa, 75. Pô, eu passei de level. Eu não consigo ocupar meus status? É só tipo, na base? Só na base. Que troll. Olha isso, moleque, olha. Pega. Pega, moleque. Ó, pega filho, ó. Ninguém pega, moleque. Dois mil de dinheiro. Pode ter uma chave de prata e uma chave de bronze. É só no baú que... Tem baú que você tem que usar a chave. A gente vai pro boss mesmo sem... Sem nada de potion? É. Opa. Opa. Ah, mas nosso dinheiro foi tudo pro caralho, não foi? Puta, a gente deu todo o dinheiro, mano. Tito, volta, volta, Tito, volta, Tito. Tito, volta, pelo amor de Deus. Nossa. Nossa senhora. Nossa, mas essa coisa aqui vai dar merda assim. Aqui acabou. Não, não. Tô mijando, tô mijando, tô mijando. Vai, vai, vai. Mantém, mantém, mantém. Mano, mas esse... Olha o tamanho dessa desgraça aqui, velho. Tu não morre, filho. Tu não morre. Agora tu morre, que eu tô sem mana. Mas tu não morria antes. Usa as paredes. Usa as paredes. Usa as paredes como... Pra proteger a tua guarda. Pra proteger a tua guarda. Se tiver prisão de vida, me avisa. Vai dar ruim pra mim. Vai dar ruim pra mim. Eu vou morrer. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Ó, daqui a pouco eu vou te mandar pra te curar. Vamos ver o que você vai morrer. Tem de bom pra vender? Ai. Tanquei. Tanca pra mim. Tanca pra mim. Tanca pra mim. Ai, meu Deus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Toma também. Toma também. Toma também. Não foi a corrida não, filho da puta. Que que essa mulher vai vender pra nós? Boa, mulher. Ah, ela vende armas isso, caralho. A gente tem armas. A gente podia roubar ela, né? Ah, peraí, pô. Peraí eu, hein? Porra, você que é carinhava falando isso, pô. Eu quero potion, pô. Eu já tenho arma já. Ah, potion é tipo um negócio mega diferenteado. Um altar, sei lá. É uma fonte. Nossa senhora. Calma, filho. Foi só isso que eu fiz. Só isso, ó. Já derrotei a todos. Mantém, mantém, mantém. 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 Não tá ouvindo meu carinha fazendo... Aqui, aqui. Apote, apote. Que lindo. Do refil de... Não, não, não. Não clica espaço, pelo amor de Deus. Não vou clicar espaço. Agora é GG. Cadê o botão secreto? Cadê o botão secreto? Um litro de água que eu tenho a meta de hidratação diária. Eu tô vacilando na minha hidratação diária. Nossa senhora, aquele rapaz que invoca coisas. Calma, calma que vai dar bom. Já morreu? Ó, o botão aqui, o botão aqui, ó. Chito, chito, chito. Tá nem frente, tá nem frente. Tá nem frente. Pantão, você desha aqui, ó. Que isso, moleque. Tu é muito descheiro. Dá cara pra ele, dá cara pra ele, chito. Dá cara pra ele, chito. Vou pegar uma maçã zonda daquele modelo. Já tá saindo pra cá. Vai, chito, vai, chito. Pode ir, moleque. Pode ir, moleque. Tá furando. Dobro de cura. Toma. Mete a cara, mete a cara, mete a cara. Se eu morrer, se você passar de fase, dá de boa? Não lembro, moleque. Não. Quando eu te revivo, a gente fica linkado. Se tu morrer, eu morro junto. Ah, verdade. Tá bom, moleque. Tá bom. É tudo nosso, chito. Tá maluco. Esqueça tudo. Tem dinheiro aqui, não muito. Esqueça tudo, tá? Será que a gente compra coisas? Fica parado aí. Fica parado aí. Fica parado aí. Yes, a cura quente. Bloqueia pro pai. Olha, tem um super queijo ali, graças a Deus. Aqui, ó. Usa tua chave, chito. Uh. Jouner Man Outfit. Bem ruizinho, tá? Cadê meu? Cadê meu item? Character. O meu? O que que eu faço? 500 de vida a mais, tá bom. E me deu armadura também, por causa dos sete bônus. Dá pra botar dinheiro de volta ali, ó. Nossa, aqui ó. Eu tomei o pôr do dinheiro. Outro bãozão aqui, ó. Ô, louco. Fore tudo, ó. Ataque. Ataque power. Demand to construction. Construction, oxe. Minecraft agora, porra. Moleque, a gente... Essa fonte veio na hora certa, moleque. A gente tá ganhando pouco dinheiro, chito. Porque eu peguei o item que... Dá menos dinheiro, mas mais ore. Um regen... Eu pego um health regen, dois mana regen? Ou quatro mana regen? Eu vou pegar esse mana stone aqui. Eu vou pegar mana regen porque se eu tiver mana eu vou ter vida por causa da minha skill. É, então. Eu vou pegar mana regen também. Guilherme, talvez mais tarde eu roda um rotate se eu não ficar com sono. Bora? Mais alguma coisa fazer não, né? Não. Acho que não. Ali, pra cá, pra cá. Aqui, porra. Como é que marca o mapa que eu esqueci? Nem lembra. Ah, não. Aqui é pra devolver o dinheiro. Nem tenho muito. Ah, mas tem hora e tem uma hora, hein. Vinte e seis centímetros de taxa, caralho. Tá igual a Aliexpress, porra. É o imposto do amor, filho. Ih, podia ter mandado... Ih, aqui é o boss, não é? Nossa, mamamos muito, senhora. A gente tá com três potes, mano. Tá. Fica atrás de mim, fica atrás de mim. Claro, meu parceiro. Cuida, cuida. Ele gira igual uma bebê. Toma cuidado, toma cuidado. É, Chito, Chito. Chito, não tanca, não, mano. Eu não bloqueio, eu não bloqueio. Pode ficar em cima de procura. Corre, corre, corre. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Ali atrás, ali. Eu pego, eu pego, eu pego. Peguei os minhão dele. Cuidado com a armadilha ali, ó. Mas esse homem tem tudo? Ele gira? Ele joga crossbow? Que que é isso? Cuidado com a armadilha no chão, hein. Tô vendo. Dash. Ai, tem crossbow, tem flechas pra trás. Só que eu não tenho nenhum ataque agressivo pra finalizar com a carga. Nossa, 20 de dano. Toma. Cuidado com a armadilha, cuidado com a armadilha. É que eu morro pra você pegar a armadilha direto? Nossa, senha, senha do céu. Calma, calma, deu bom, deu bom, deu bom. Não, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Eu tenho mais duas quatro. Armadilha. Fiz na armadilha. Tá ficando muita armadilha no chão, gato. Jesus. Essa armadilha dá muita dama? Você fica preso, pelo jeito. Eu não sei, né, que eu sou um tanque safado. Falta mana, falta mana. Fica na frente dele que eu te curo e tô dando ao mesmo tempo. Tá. Isso que recua. A sua mana recupera rápido, né? Não. Não. Mesmo mesmo. Acabou minha mana, cuidado. Nossa. Tive que usar. Tô sem pote agora. Ó. Tá quase. Tá quase, tá quase. É 1k de dúvida que ele tem. Tô ficando sem vida, tô ficando sem vida. Digo, sem mana. Tito, você tem pote, não esquece. Usei, usei uma pote só pra recuperar minha mana e te curar. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, 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 ai. Tito, vai dar ruim, vai dar ruim. Ó, agrei ele, agrei ele. O problema é que os Minion dele tá me focando, aí tem esses arco e flecha dos cãs. Acho que eu acabo com ele. Tô acabando com ele. Acabando com a raça dele. Toma, cura pra você. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Mata ele logo. Mata ele logo, eu vou morrer. Uh, solado maluco. Solado maluco. Esqueça tudo. Moleque, eu passei de level. Eu ganhei Breaker of Chains. Eu não consigo pegar o item. Ah, peguei pra caralho. Você acha que eu saio daqui sem pegar esse item? Tá maluco, pô. Fica paradinho, fica paradinho. A gente vai continuar jogando aqui, cara? Ou a gente vai pra casa? Acho que continua. Acho que continua, né? A ganância move o homem, fi. Ué, não tem como voltar pra casa. Eita porra. Agora não é mais masmorra. Agora é castelo mesmo. Você tá se após, não tá? Toma cuidado. A gente tem que upar pra não voltar, mano. Eu queria ver o que eu peguei de arma. Meu Deus. Tem que focar o bucho aqui. Que busca eles. Eu não consigo tancar os tiros dos magos. É uns porcos? O que é isso? É aqui em cima. Ou diamantes. Ou diamantes de sangue. Esqueça tudo. Tu tem... Tu tem... Tu tem... Chave de... Tu tem chave de prata. Ah, não. É de ouro ali. Hum. Então nem adianta, né? Não. Eu tenho uma pote. Eu tenho uma pote. Eu não sei onde eu peguei. Mas eu tenho uma. Eu também vou tomar mais... Ou toma esse dash. 50. Só tem... Tem uma xilharia aqui. Vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Que tá vindo ali na direita ali. Só tu puxa eles. Tu traz eles. Nossa. Volta, volta, volta. Eu não tenho que lição não. Atraí eles. Atraí eles. Jesus Cristo viejo. Fica aqui no cantinho. Fica aqui no cantinho. Fica aqui no cantinho. Fica no cantinho que eu te curva. Eu tô sem carrinhos. Eu tô sem mano. Eu tô sem carrinhos. Vou usar o meu pote, se der merda Eu tenho uma pote ainda Pô, tem uma toranja ali Ganhou a Chivente Wanderers Nossa senhora, senha do céu, acho que a gente recuarde estratégico, acho Vem tudo, vem tudo, vem tudo Vem me cantinho de novo, vem me cantinho de novo Matar o cara aqui, aí, nice, não tá preocupado mais É um barulho muito estranho Nossa, olha ali embaixo Aqui, ó, aqui tem um spawn deles Não, não, o hit deles atravessa Então, o foco tem que ser eles depois Tem uma caveira de moe Eu te curei tudo, mano Né? Muito rápido, inclusive Tem muito spawn de bicho Faltou um mago em Daniária aqui na nossa PT Volta, volta, volta Nossa senhora, muita faixa Vai recuando, vai recuando Volta, volta, volta Eu tenho um mago do level 7, Daniária Ali é a saída já, não é? Ali é, ali em cima? Vem pra cá, vem pra cá, me bloqueei aqui Sobe ali em cima, assim, sobe ali em cima Isso É aqui, é aqui, é aqui que a gente morre Ou derrotaremos os nossos inimigos Vem cá, filhos da puta Acabei com a raza deles Não tem por aí, não? Nossa, a sua vida tá muito fudida Ah, a gente não pode subir aqui ainda, ó Tá travado, a gente tem que achar algum botão Pode sim, não? Ah, não, pode nada Mas tem cheio de coisa ali, mano Essa coisa que eu consigo quebrar aqui Xitu, Xitu Volta, Xitu Viado Mano, olha o mapa, filho Tem muito bicho embaixo Como é que a gente pode fazer? Eu não consigo tancar isso Mano Eu vou morrer Eu vou morrer, Xitu Vem cá, vem cá Tem um cooldown Tem um ectoplasma, filho da puta Que eu não consigo acertar Jesus Fica parado, fica parado, fica parado É isso aqui, ó Ficado no ectoplasma Volta, Xitu Volta, Xitu Volta, Xitu Volta, Xitu Volta, Xitu Pelo amor de Deus Volta Jesus, iado Vamos subir ali na direita Vamos subir aqui na direita Tem até outra coisa aqui É o de cur Fica parado, fica parado Eita Os caras tem um wallhack pra caralho Ah, não Aqui, fodeu Jesus O que que foi isso? Foi uma bomba? Eu não tenho mais forte, tá? Eu também não Meu Deus, eu vou morrer Deu merda Deu merda Deu merda Calma, calma Vou tentar esquivar delas Uma grande ameaça Foi spawnada? Que isso? Mas maior ainda? Sim Cê tá me vendo? Eu tô Que que eu faço aqui? Dá um dash Sai o dash Filha da puta Fallen Ranger Filha de uma puta Caralho, moleque Pegou bastante coisa, mano É, dá pra dar uma alpada Pelo menos, eu acho Pelo menos, eu acho